Vamos falar dos destaques então pessoal, os ativos que tiveram aí destaques na data de hoje, que tiveram um comportamento acima da média do mercado, seja na alta, seja na queda, começando pelo grupo Mateus, que teve a divulgação dos seus resultados aí na data de ontem, ou salvo engano hoje pela manhã, e termina o dia aí com 8,5% de alta. O grupo Mateus aqui, que se nós formos para o gráfico semanal pessoal, acho que seria mais interessante começar a análise pelo semanal, justamente porque o semanal, ele não tem fechamento abaixo desses R$ 7,70, R$ 8,00 aí né, percebam, essa região foi uma região de fundo aqui atrás, aqui novamente foi uma região de fundo, e o ativo estava aqui nesta região de preços, ele foi levado por um suporte. Poderia considerar aqui um rompimento falso então dessa região Martini? Acredito que sim, até daria para considerar. Olhando aqui em cima, ele também havia produzido um rompimento falso, então nesse sentido, até gostaria de observar se isso aqui não possa ser um alargamento, que a boca do jacaré esteja sendo aberta aí para as ações do grupo Mateus, e daí nós teríamos alvos grandes aí lá em cima, né, e esse papel podendo se recuperar até aquela região lá de cima. O que nós precisamos enxergar aqui no curto prazo? Essa LTB aqui sendo rompida. Se eu observar no grupo Mateus, essa LTB sendo rompida, a crescida de um pivô de alta aqui, certamente pode ser uma função para a gente tentar trabalhar esse alargamento, esse papel retomando aqui, até essas faixas de preços na casa dos R$ 8,70, R$ 9,00 aqui, acho que poderiam ser alvos aí para o papel. Martini, comprei hoje, onde eu coloco o meu stop? Stop na mínima do hoje, ou nesse fundinho aqui do R$ 7,20, são regiões de fundo que não deveriam ser pedidas aí para o grupo Mateus, e aí, então, esse R$ 8,70 ali em cima, poderia ser uma região observada com possíveis alvos. Falta o quê? Romper essa LTB no meio do caminho, talvez pelo gráfico de 60 minutos ela fica mais nítida. Então, falta aí para o grupo Mateus, talvez esse rompimento dos 60 minutos para ganhar um pouco mais de força. Mas o ativo fecha com 8,5% de alta hoje, vamos ver se entrou volume. Entra volume. Volume acima da média, entra volume, entra comprador. Então, chama sim a atenção aí as ações do grupo Mateus. Outro ativo que foi destaque na data de hoje foram as ações da EQTL, Equatorial, que também teve a divulgação dos seus resultados, e, pelo jeito, agradou aos investidores. E a EQTL vai fechando com uma alta de 6,95%, quase 7%. Sugere movimentação de alta aqui para retomar esta resistência intermediária na casa dos R$ 23,70. Depois, lá em cima, nós temos resistência no R$ 25,70. Entendo que Equatorial está fazendo um movimento de zigue-zague ascendente, não perdeu o fundo aqui. E agora, então, deva ganhar força para ir lá testar aquela faixa de preços. Beleza? Ativo que veio aqui num suporte, talvez fique um pouco mais consolidado, mas que tem um gráfico mensal muito bonito, um canalzão de alta. O gráfico semanal também começa a ganhar força aqui. Quem sabe quando ela romper esta LTB de curto prazo aqui, médio prazo, não volte a ganhar força e chamar a alta. Martino, estou comprado em EQTL. Esse fundo deixado no hoje aqui é um bom ponto de stop. Comprar aí agora? Acho que eu não compraria, é claro, a não ser para prazos maiores, mas no curto prazo acho que eu não compraria não, o ativo estaria disposto e teria uma relação risco-retorno não muito atraente aqui no curto prazo, tá? Tem 4% até a resistência para um stop de R$ 7,80. Daí não faria esse trade se fosse uma compra de curto prazo aí, tá bom? Sim, H3, pessoal. Foi outro destaque hoje aí. O ativo fechou com 4,27% de alta. Em H, que muitos estavam até apontando aqui um ombro, cabeça, ombro, eu tenho essa zona do pescoço aqui que acaba sendo um suporte relevante para o papel. E por que acaba sendo um suporte relevante para o papel? Porque foi topo aqui atrás, não. Então aqui tinha um topo em H, se nós passarmos uma linha. Testou aqui, testou aqui, testou aqui. Então, bipolaridade. Então é importante que as ações da Simpar fiquem aí em cima desses R$ 34,00. Se as ações da Simpar permanecerem acima dos R$ 34,00 e conseguirem aqui fazer essa movimentação de pivô que está querendo fazer aqui, pode querer ganhar força para voltar lá em cima. Mas tem que tomar cuidado porque já alertei aqui em relação a essa figura que não é interessante que caracteriza a reversão. Então não pode perder R$ 24,00 aqui. gráfico semanal é autista. Poderia até tirar um canal de alta aqui, o início de um canal de alta para esse papel. Estaria no fundo do canal. E vamos ver então. Aqui também teve uma correção muito parecida, de mesma magnitude. Está vendo? e depois o papel saiu na alta. Observar. Pode ser que tenha o mesmo comportamento aqui para voltar lá no topo do canal. Pode ser. Tem que observar. Eu não vejo nada aí nesse momento, mas em H vai tendo aí uma zoninha de suporte e vai tendo aí um movimento marcando um fundo no R$ 34,00 aqui. Tá? Falamos de Simpar, falamos de Grupo Mateus, falamos de Simh e aí vamos para dois destaques negativos do dia hoje que foi as ações da Secoia. Secoia caiu 5,38%. Ativo que também teve divulgação de balanço. Ativo que também daria para forçar um ombro cabeça a ombro aqui, né gente? Ó. Então, reversão de tendência de todo modo. Fez um pivô de baixa, onda 1, veio aqui para a correção e perdeu o fundo. Então, Simpar aí, reversão de tendência de curto prazo, tá? Com as ações da Simpar perdendo este fundo na casa dos... O suporte aqui era R$26,80. Leia-se R$26,00, R$26,00, né? E agora, Martini, até onde o papel pode ir? Bom, gente, eu pegar, eu ficaria primeiramente com a projeção do movimento aqui. nós teríamos aqui R$24,40 e depois lá os R$21,00, R$20,00, né? Então, trabalhar aqui com a projeção, podendo aí o ativo voltar lá para R$20,00. daria para trabalhar também, né? Considerando isso aqui tudo uma perna, trabalhar com a retração do todo e as zonas aqui de retração. 0,382, 50%, 61,8. Então, Simpar, ou desculpa, Sequoia vai fazendo aí, vai iniciando um processo de correção do gráfico semanal, né? Então, gráfico semanal, quem corrige? Acho que um ponto importante para esse papel é esses R$22,80 aqui, a mínima dessa velona grande aqui, compradora. Então, fico com os R$22,00 aí como uma possível zona de alvo de curto prazo para essa queda das ações da Sequoia, beleza? Quem também teve um dia negativo foram as ações da Positivo, que caíram 5,91%. Veio de longe, né, gente? Veio numa alta brusca aqui, positivo, e essa alta esbarrou aqui numa região de topo. Então, já estava meio que cantando aí a resistência, ativo até chegou a tentar romper essa resistência, mas hoje perdeu a mínima dos últimos dois dias e vem para a queda. Acho que nós vamos entrar numa perna de correção aqui agora para as ações da Positivo, que vieram de longe, poderiam corrigir até topos anteriores para depois tentar o zigue-zague e tentar sair na alta. Então, o movimento já estava afastado das médias, não estava muito num ponto de compra, bom para quem subiu comprado e agora então se atentar a uma possível correção das ações do Positivo, beleza? Vai marcando um topo, topo que para entrar novas compras deveria no meu entendimento serem rompidos. Beleza, pessoal? Esses foram os destaques do dia então. Se você curtiu as análises não deixe de dar um like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho. Tchau,